Aqui nós temos um cálculo de subtração, 624 menos 275, sempre começamos pela casinha da unidade, 4 menos 5, só que eu não consigo tirar 5 unidades de 4 unidades, então o que eu vou fazer? Pegar aqui do meu vizinho uma dezena. Vizinho, você me dá uma dezena? Sim, eu te dou uma dezena, então o 2 aqui deu uma dezena para o 4, que ficou 14, 14 menos 5, 9. Agora aqui eu vou diminuir a casinha da dezena, como o 2 deu uma dezena, não vai ficar 2, e sim vai ficar 1. Agora nós vamos diminuir, 1 menos 3, eu não consigo tirar 3, né? Deu 1. O que eu vou fazer? Pedir aqui uma dezena para o 6. Ô vizinho, você me dá uma dezena? Sim, eu te dou, então o 6 também deu uma dezena. Então ficou 11, agora eu posso diminuir, 11 menos 3, 8. Como o 6 deu uma dezena, não vai ficar 6, né? Vai ficar 5. 5 menos 2, 3. Então o meu cálculo deu 389.